E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje hoje eu vou trazer para vocês aqui a lista atualizada saiu agorinha aqui tá quente ainda a lista atualizada de atualizações para Android 12 da MIUI gente ó vamos ver a lista depois eu vou explicar tem um texto que eu dessa vez agora eu traduzir eu fui né perdi a preguiça fui lá e traduzir então a gente vai dar uma olhada nesse aqui junto antes de mais nada dessa aí dá o like inscreve no canal escreve e eu vou reforçar aqui tá chegando a 15k eu vou fazer um sorteio aqui no canal já tô olhando aí direitinho o que que é que eu vou sortear e chegando a 15k que vai ter sorteio tá bom então vamos lá é eu vou abrir aqui a minha telinha e aqui já estamos com a a lista tá então vamos ver aqui ó é Devices em beta a beta interna do Android 12 beta interna o que que é a beta interna é que já tá sendo testada ali dentro da Xiaomi tá já tá sendo testada para lançamento então vamos lá o chave aí foi em em inserido de alguns smartphones aqui tá xavi cara que celular lindo um dia eu vou falar do chão se vim o chame 11 tem 11 de pro chame pede 5 pede 5 pro e pede 5 5g chame 11 e e hyperspeed índia mi 11 light 4g 5g e me 10 light 5g e o light 5g e me 10 e me 10 e me 10 t light me no redmi note 9 pro 5g e cara eu vou ter dois smartphones na minha na miuai 12 na miuai com Android 12 tô tô ansioso cara sério redmi note 11 11 pro e 11 pro plus redmi k30 5g 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 racing k30 i 5g redmi note 10 note 10 pro pro max 10 5g 10t 10s 10 j e caralho colocou a lista colocou todo mundo velho redmi 10 redmi note 8 2021 é o biloba tá jovens pouco pouco x3 pro pouco m3 pro 5g certo e devaises é com estável no Android 12 gote estável o que que quer dizer gote estável dispositivos que ficaram estável contado me 11 e me 11 x pro redmi k40 pro k40 pro e 11 11 pro e ultra tá que já estão estável já estão na estável vamos dizer assim celulares da linha redmi e pouco que receberão Android 12 tá redmi 10 x 5g 10 x pro redmi note 9s 9 pro e 9 pro max redmi note 9 e 9 5g e o 9t redmi 9t e o 9 power redmi note 9 4g China jovens vou falar mais uma vez esse aqui não é o redmi note 9 que a gente tem aqui aquele ali ó não é tá redmi note 9 4g China é outro aparelho o redmi 10x 5g também também não é o redmi note 9 é o redmi 10x e ele não está aqui para receber o Android 12 fechou e é redmi k30 k30 ultra pouco pouco x2 x3 x3 nfc pouco m2 m2 pro e o m3 pouco x2 x3 e o x3 nfc vão eles vão receber o Android 12 aparelhos em beta fechada do Android 12 essa beta fechada é igual o o o o o blindado já tá rodando lá no pouco f3 dele tá então 11 light 5g 10s 11 x pouco f3 e o redmi k40 é aqui ó tá vendo que eu falei o xiaomi mix 4 redmi note 10 pro 5g pouco x3 GT preparando tá vendo redmi k40 gaming pouco f3 GT preparando mi 10 10 pro e 10 ultra preparando também mi 10t mi 10t pro redmi k30s pro zoom e o pouco f2 Pro também preparando é me vai esses e que irão receber me quer o me devais que vão receber o Android 12 celulares me tá mim mix fold mi note 10 pro mi cc9 pro e um aqui ó redmi k20 k20 pro e o prêmio redmi note 8 8 tem 8 pro redmi 9 9 a 9 a t 9i 9c redmi 9 prime aqui ó aqui ó redmi note 9 e redmi 10 x 4g tá vendo que eu disse pouco c3 o pouco m2 e o m2 reloaded bom essa lista aqui eu até peguei aqui ó e traduzir mostrar para vocês que ó lista de dispositivos que receberam Android 12 a lista descreve tudo por favor ler as notas no canto esquerdo inferior lista preparada por xiaomi uai pode ser compartilhado dando crédito ao link do nosso canal vou deixar o link da postagem aí na descrição tá teste interno do Android 12 redmi note 10 ge e j e iris redmi note 11 pro e pro mais pro max pro plus né Pissarro xiaomi 11 t agatha xiaomi 11 lite n e lisa xiaomi civ mona redmi note 10s alecrim são iniciados essa lista foi atualizado dia 2 de novembro não esqueça de nos seguir vou deixar o link da postagem na descrição para dar créditos para o grupo beleza jovens essa lista lista do xiaomi uai ela não é oficial tá não é oficial mas você pode se orientar por ela porque eles têm alguma eles têm uma uma perninha ali dentro da xau eles não costumam errar as suas previsões vamos dizer assim tá então lista atualizada me fala nos comentários o seu aparelho tá aí é aparelhos como o redmi note 8 como no red note 7 e 8 light eles não apareceram nessa lista nem como não vão receber porque porque eles morreram no Android 10 então não justificaria ficar enchendo lista já que a gente já tem certeza que esses smartphones não atualizaram para o Android 12 beleza jovens bom então é isso aí quem gostou dá um like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau